E aí galera, beleza? Eu sou o Goiano e hoje vou trazer pra vocês um vídeo de Call of Duty Modern Warfare Pra vocês um glitch nessa missão aqui do Paladino, Operação Especial O glitch é pior, já vou mostrar logo o que eu tô gravando aqui Se eu chegar no 3.6 e soltar a refém Ninguém me atrapalhar aqui 1.8, 1.6, 6 Você solta E anda pra frente E você vai subir no helicóptero entregando ela A partir daqui, já tô insensível Já não tomo dano Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês aqui E agora eu vou mostrar pra vocês como que faz também um segmento da missão Essa missão que é muito difícil, né? Que dá dor de cabeça pra muita gente Eu mesmo que jogo no centro europeu Pra quem não sabe ainda que eu moro na Espanha Aí... A maioria dos partidos com gente que fala alemão, que fala inglês, buches É muito difícil achar um espanhol ou um português Então... Se você não tiver comunicação aqui Não dá pra ir de boa não E eu procurando um vídeo, ó... Tô tomando um tiro aqui e já não tô sofrendo usando Vou puxar A carretera é o território de Alcatala Um CBP, não aguantaramos E o glitch só vale pra você É... Os outros caras... Se morrer, você só pode ressuscitar eles com o seu especialzinho aqui, tá? Eu vou matando aqui Eu tô tomando bala, mas eu não tô sofrendo o dano E aqui, você vira invencível Mas a partir do momento que você reanimal ficar apertando aqui o quadrado no... 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 Você perde o glitch Você já morre... E pronto... E aqui, dá pra ir de boa galera Vou ir na frente aqui já, pra matar nosou todos Mesmo fetichar, No... Você me pega bastante O eu pergunto Ó... Outra mina, despegad a carretera! E uma outra caixa, deixa eu ver se eu acho Algumas de granada, pra depois estourar algum... Seguir verdade eu não vou precisar E galera, eu desejo vocês um feliz ano novo, tá? Que esse ano pra vocês possa ser melhor do que o ano de vez em quando é novo E quero agradecer também aos 100 inscritos do canal E espero que esse ano possa conseguir chegar a marca dos mil inscritos, tá? Eu mudei o nome do canal só pra Goiânia, pra todos os meus canais diferentes Mudei a capa, e pretendo que esse ano traga mais conteúdos pra vocês, tá? Não só de Goi, como eu trouxe o vídeo, é... Mostrando alguma coisa de... Algum Goi, né? Mostrando... Alguma loja, de games por aqui... E... E é isso galera, muito obrigado mesmo, tá? Pra vocês que estão vendo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscrevam! Eu sei que esse vídeo aqui, por ser COD, vai dar mais visualização, né? Assim, eu espero! E... Se estiver vendo esse vídeo, pode se inscrever no canal E é isso aí! Então é isso aí galera! É... Como eu estava falando... Vamos ao jogo... E a solução precisa muito de... Comunicação, né? Então... Se você estiver com quatro pessoas... Fazemos as coisas certas aqui... Não dá pra passar... Até que o traje do burnout aqui nem precisa... Espera aí... Eu já vou correr lá... Porque os caras com RPG... E essa parte aqui... É a mais complicada, né? Pra tentar... Desarmar... As bombas... O ideal é você... Que estiver jogando com mais pessoas... Quem estiver com ele... Vai sair correndo... Fazendo tudo que tem que fazer... E os outros... Três... Escondem... Fica mais distante... E... Deixa eu entrar lá... Parra lá e subir... Deixa eu lembrar... Onde é que é? Opa... Caixa de munição... Deixa eu soltar essa daqui... Já pegar essa daqui... Que eu já reparar da minha... É... Eu tô nem perdendo... E eu sei que vai se preocupar... Eu preciso que você não se preocupar... Se preocupar, né? Tá aqui... Um ataque que você precisou... Isso que seria bom... Vai por trás aqui... Não estou lembrando que a escada para destruir aqui... E essa missão também né galera, tem o que aparece o Juggernaut e aparecem os takes de guerra, a gente vai ter que destruir eles, então para destruir eles um jeito mais fácil Tô usando o Juggernaut, agora é uma boa hein, o Juggernaut eu vou pra cima, então vamos ver, se eu não sofrer dano com ele, aí eu sou muito mais fácil Vou apreciar esse cara aqui em cima, vou pegar nele, vou pegar nele, ae, ok não Estão disparando Vamos olhar pra gente mais pelo Vou deixar o vídeo completo pra vocês erem que dá pra concluir a missão toda ta É, desse jeito o glitch não acaba se você não ressuscitar o seu companheiro usando o botão de quadrado, mas se você tiver com habilidade, essa sim você pode usar. Só lembrando que vale só pra você, tá? O glitch, pra quem estiver fazendo, na verdade, né? Estão amigas tão fácil, mano. Atenção! Nos atacam! Estão preparados, aéreo. Retirimos. Diretivo. Retiramos. Fotografia. Ah, não dá. Ah, não dá. Ah, temos que ver aqui, né? Llegan inimigos a RN-4. Mantenha a posição e defende a casa. Não sei nada, não. Aqui, vamos. Aí, morreu o cara aqui, eu não posso reanimar ele. Olha o tanto de cara que tá vindo. Ó, o teclado vai ativar a bomba. Eu tenho que fazer isso rápido, porque senão a missão falha. E como eu vou ficar sozinho, eu tenho que ser o responsável por isso. Aqui eu não posso reanimar. Olha, aqui eu posso reanimar o seu especial. Agora a gente for no mesmo. Fui atrás do... Fui atrás do... Afinal de vocês. Fui atrás do... Fui atrás do macar. Fui bem ativo aqui. Fui bem ativo com a caixa aqui. Fui bem ativo, fica com o caralho. O caralho é para o caralho. é e aí é muito e aí é e aí e aí aqui 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 galera não esquece de deixar o like boa agora lá dentro o vídeo está em espanhol porque não dá para jogar espanhol ou é italiano ou espanhol então não entendo muito bem tem só algumas palavras LED espanhol aqui agora não é melhor deixar para quem quer pegar o operador para desarmar e eu não tomo dano de tanque de granada ninguém parece que estou invisível parece não porque os caras me veem não 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 Acho que é muito só você que vai estar matando, vou procurar o Tarno de novo, morre, vou pra lá, fico na mãe. Ae! Vai! Vai! Esse cara que está vendo ali, está pensando, eu estou entendendo. Ela adora a minha mãe. Tchau, tchau. Têm mais compatriotes, temos que dar-nos feitas! É, nas forças de elite é o mundo mais amplo, acho. Fracto tirado, estenda por um. Buscamos. Não, não posso, não vou. Infanteria, enemigo abaixo, não vou. Os forças atacam com polveras. Aqui, outro. Um detalhe. Um detalhe. Vamos parar com o que está lá. Achei um cara de gênero Achei um cara de gênero Acredito de gênero Ficou um cara de gênero Achei um cara de gênero Olha, o tanque está aqui, não estou se preocupando Ah, droga, não tem mais lá Análise sobre o resultado, identificação negativa, mas não é considerada como arma antiga Pega munição da ECG Droga Pega munição dele Ah AERN-4, abrindo a casa Tractos tiradores em caminho AERN-4, abrindo a casa AERN-4, abrindo a casa AERN-4, abrindo a casa AERN-4, abrindo a casa Tem paracaidistas AERN-4, abrindo a casa AERN-4, abrindo a casa AERN-4, abrindo a casa AERN-4, abrindo a casa E já é o fim da missão, e aí sim galera, muito fácil para fazer depois que você faz o glitch né, lembrando que tem que estar no 3.6 ali do helicóptero de distância, você aperta o quadrado para soltar ela e dá uma andar de outra frente, aí vai ter uma animação dele colocando o cara, a mulherzinha no helicóptero, tá? Aí a partir disso, você está invencível, e lembrando que você não pode animar o seu amigo apertando o botão, só com a sua habilidade mesmo, tá? E aí você vai completar aqui a missão, eu já tenho o operador, tá? Mas pra quem não tem, essa é a forma mais fácil de conseguir ele, é isso aí, bom galera, o vídeo vai ficando por aqui, é, eu vou só mostrar aqui pra vocês então o XP que eu vou ter ganhado, olha o tanto de XP que ganha, é subir de nível né? Subi dois níveis, ô louco, três níveis, não, se fazer isso aqui com o dobro XP, tá louco, e é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e deixe seu like aí, e valeu, e até a próxima.